Avelado Barbosa Está com tudo e não está prosa Terezinha! O Bonner vai cuidar pessoalmente do seu programa. Muito bem, quer dizer que agora o seu José Bonifácio Oliveira Sobrinho vai ensinar o Chacria como é que ele faz o programa de Chacria. Não, mas pra quê? Você não escuta ninguém, pô? Eu ouvi um samba? Se for ruim, você é buzina. Quis você pra meu amor e você... Tá rolando uma fofoca na equipe. Até a imprensa já sabe. Dá mais uma chance pro nosso casamento. Acabou! A gente não tem pra onde ir. Retoma as caravanas pelo interior. Tá mais do que na hora de voltar pra televisão. Eu não vou conseguir. Vai sim. Se sente com certeza. Eu vim para confundir. Eu não vim para esfuixar. Eu não vou conseguir. Aplausos Aplausos Aplausos